Ai a gente, ai a gente, quando a gente se apanhar fora deste vírus, quando a gente se apanhar fora deste vírus, até parece que é mentira, filha da mãe, olha o que veio para o mundo, olha o que veio para o mundo. Bem, eu quero dizer amigos que hoje estamos na Ilha Terceira, está um dia de chuva, é, um dia de chuva, choveu todo o dia, eu levantei-me ao meio-dia, o que é que o Nás vai fazer? O Nás está em casa, e então, eu levantei-me ao meio-dia, tive a comunhão neste umzinho e cá estamos na Ilha Terceira, nesta ilha, esta ilha festeira, esta ilha de gente boa, do nosso povo amado e querido, mas estamos por cá, e agora estamos aqui, com este problema também deste coronavírus, que tem afetado todo o mundo, como vocês sabem, mas a gente tem que ser otimistas, a gente tem que ter garra e não ter medo, temos que ter cautela, cautela, observar as recomendações das autoridades, mas não podemos ficar psicologicamente afetados com o medo, o medo também é um vírus, a gente tem que saber o que é que temos a fazer, mas com cautela, mas sem medos e com esperança, esperança porque quem é de Deus e tem Deus tem sempre esperança na sua vida, não é? O que não tem esperança é porque não tem Deus, não tem confiança, tudo se vai ultrapassar, eu sou otimista que as coisas vão se ultrapassar, as coisas vão ficar bem, eu penso que para maio, em maio, isso aqui já não há este vírus, não há, da forma que as coisas estão a correr, eles agora estão a controlar as coisas aqui, até, como já disse, nós não sequer éramos para ter este vírus aqui na ilha, porque nós estamos rodeados pelo mar, mas as autoridades centrais não deram a autonomia suficiente, não deram a ordem suficiente, a força suficiente para que o governo regional pudesse fechar estar nos aeroportos, e em casos excepcionais, em casos que o ser humano não espera, nós aqui nos Açores temos que ter mais autoridade, é preciso reivindicar esta autoridade perante o governo central, porque nós isto aqui podíamos estar tudo aberto, sem este vírus, não é? se a tempo, a tempo, as coisas têm sido feitas a tempo, mas se já passou, e agora o que se sabe é que estamos agora nisto, mas vamos ultrapassar, o povo da Terceira e o povo dos Açores em geral é aquele povo lutador que já passou muitas crises e muitas coisas, muitas catástrofes, e que estamos preparados, a gente não pode viver com medo, mas temos que cumprir agora as regras e tudo se vai ultrapassar. Como sabem, eu até posso dizer que hoje, quinta-feira, temos, eu vou dizer, porque eu sou visto em todo o mundo, e eu posso dizer que aqui na região dos Açores temos 63 casos positivos, 63, em seis ilhas dos Açores, três não estão, não têm este vírus, que é Santa Maria, Corvo e Flores, não têm este vírus, felizmente, seis ilhas têm, alguns positivos, vou dizer quais são, São Miguel tem 28 casos, São Miguel 28, a Terceira tem 11, a Graciosa tem 3, São Jorge tem 7, o Pico tem 9 e o Feial tem 5. Ora bem, isso quer dizer que esses casos foram tudo casos importados, casos que vieram de fora, uns daqui, outros dali, mas vieram de fora, senão nós estávamos aqui abertos a fazer a nossa vida normal, mas está assim, mas daqui temos 11 casos, aqui na Ilha Terceira, e o pessoal agora que vai chegando a etapa, ainda vai fazendo aqui uns voos com algumas pessoas, muito poucas, porque as pessoas já sabem, que agora que chegarem aqui, vão ter logo 15 dias no autocaracol, a serem observadas, e dali não podem sair, até não ficarem boas, e depois de 15 dias, então, se não tiverem nada, são liberadas para a sociedade, se tiver algum positivo, vai para o hospital tratar-se, que isso é um agripe, isso é o coronavírus, portanto, uma gripe mais agressiva do que é normal que temos, que é normal, também é coronavírus, mas esta mais agressiva, que é o novo coronavírus, o mundo está sempre a aparecer coisas novas, positivas e negativas, esta foi uma negativa, filha da mãe, mas eu quero dizer que 99.9 ou 99.8 dos descendentes não estão contaminados com o coronavírus, foi aquelas pessoas que vieram de fora, podem ter contaminado algum familiar, algum conhecido, mas isto está agora circunscrito, isto já está, já se sabe, o pessoal está em vigilância, bem, e agora estamos na expectativa, a ver, e contidos em casa, retidos em casa, para ver se realmente algum que possa ter, não contemem no outro, não é? Para ver se a gente limpa isto daqui de vez, e eu penso que, da forma como as coisas estão agora, que em maio, não sei se no princípio, se é meio de maio, mas as autoridades de saúde é que vão dizer, e é que vão mandar, mas eu penso que em maio, se não houver casos positivos durante estes dias, portanto o vírus tem uma, para aparecer nas pessoas, tem um, é temporal, tem um tempo de 14 dias, 14, 15 dias, e nesse dia, esse, nesse tempo, se não aparecer mais casos cá por fora, é sinal que ninguém está contaminado, depois dá-se um espaço de, de, de tempo, de segurança, e não, não, não tem mais ninguém contaminado, está ok, está ok, podemos abrir as portas da ilha, e andarmos aí, que a gente passa a ir por aí fora, tipo touros de puros, e se vai ser a pinchar, e abraçar-se uns aos outros, e a dar beijos, não tenham medo de dar beijos, depois disso não ter ninguém, nada, a gente não pode ficar psicologicamente afatado, a passar-se a ir, a passar-se a ir, e vou abraçar os meus amigos, e tenho amigos que vou dar beijos neles, que vão disparar, a gente já dizemos saudades uns dos outros, da comunicação, porque nós somos um ser social, nós somos um ser, queremos abraçar as pessoas, e agora cada vez mais, e isto até, algumas pessoas que apontavam uns para os outros, e falavam mal uns dos outros, e tal, o ser humano que é ruim, é sempre ruim, mas a gente sabe como é assim, mas o pessoal agora eu acho que vai dar mais um bocadinho de valor, à alegria, às pessoas, às coisas, vamos dar mais valor, vamos dar, porque a gente estava muito, isso aí é um disparate, o pessoal estava muito, uns são invejosos daqui, outros são invejosos dali, outros falem daqui, outros falem dali, e eu estou nessas redes sociais, nesse Facebook, a missão é uma confusão terrível, é isso, cada cabeça às suas intensas, e eu acho que as pessoas é o que tem que fazer, cada ser humano é o que tem que fazer, é serem melhores, mais humildes, melhores, para si, para os outros, para os amigos, para as famílias, serem mais humildes, e a gente não somos nada, a gente não somos nada, a gente, o ser humano é frágil, basta um ser invisível, uma pequena coisa, para matar a pessoa, não é? É assim, por isso, eu já disse, amigos, amigos, temos que rir, temos que brincar, temos que cantar e aproveitar a vida. Bem, vocês sabem que as São Joaninas foram canceladas, e bem canceladas, porque as São Joaninas é uma festa grandiosa, grande, e que precisa de muito planeamento, muito planeamento, e foram canceladas, porque isso agora já era para estar a mexer aí, para as São Joaninas, a fazer carros, a fazer isso, a fazer aquilo, marchas a ensaiar, enfim, era para vir pessoal fora do Canadá, da América, para aqui, para ali, participar, e pronto, foram bem canceladas. No entanto, eu já estou a ver aí algumas festas de freguesia a serem canceladas, até algumas em julho, em julho, olha que a vida continua, nós temos, agora temos a passar esta crise, mas isso em princípio em maio já está livre, depois vai vir o verão, vai vir o sol, e realmente a gente não pode parar, a gente não pode ir com uma saquinha vazia à porta da Câmara ou do Governo, dizer, olha, mete dinheiro aqui para dentro, as pessoas vão continuar, e é preciso continuarem a fazer a sua vida, não é? A fazer, a lutarem pela sua vida, no dia a dia, o seu trabalho, por exemplo, o pessoal que tem snack bars, que tem tascas, que tem restaurantes, que tem touros, isso é tudo, pessoal, que é preciso, a gente não precisa, a gente não pode ficar agora medrosos, e vamos, vai tudo aguardar para o ano 2021, não? Então, vamos, quando isto terminar, quando as autoridades de saúde disserem isso está tudo limpo, está tudo limpo, e vamos, temos que avançar em força, a gente sabe lá em 2021 o que é que pode acontecer, não é? Não se sabe, não é? Portanto, temos que viver um dia a dia, o dia a dia tem que ser vivido, e aproveitar os momentos de bonança, quando está a mau tempo, a gente abriga-se em casa, mas quando está a bom tempo, há labotes para fora, e fazer a vida normal, e com força, porque sabem como é a nossa ida, a nossa ida, e todas as ilhas, e todos os lugares, as pessoas precisam viver, as pessoas têm as suas responsabilidades, em várias coisas, e eu acho que as pessoas, principalmente nas freguesias, embora não se faça aquelas festas tão grandiosas, como se costumava fazer, por causa, ou sei lá, ou menos de dinheiro, ou por isto, ou por aquilo, mas, de qualquer maneira, pode-se fazer umas festas mais simples, mais em cima do joelho, mas pode-se fazer festa, e avançar, e a alegria do nosso povo, e mexer um bocadinho também com a economia, porque isso anda muita gente a viver disto, não é? Claro que, uma coisa certa, este ano, este ano, a nível de turismo, isto está contaminado, a nível de turismo, porque também, lá fora os vírus, e depois, nessas grandes nações, vão-se perpetuar, por mais, talvez, mais uns tempos, do que o nosso aqui, nunca se sabe, como é que vai ser, porque são milhões e milhões de pessoas, e também os nossos imigrantes, que a gente gostava tanto de os receber cá, eu não sei se vai aparecer aqui, alguns, em julho ou agosto, depende também, do lado fora da América e do Canadá, de atacarem o vírus ou não, isso aí, é um incógnito, é um incógnito, não se sabe isso, como é que vai ser, o que se sabe, é que a nível dos nossos imigrantes e de turismo, isso é para esquecer, mas, a nível interno, aqui, a nível interno da ilha, podemos avançar, podemos fazer umas coisinhas, podemos fazer umas coisinhas, o pessoal tem que fazer, o homem que vende favas tem que vender umas favinhas, o homem que vende batatas tem que vender umas batatas, o pessoal que tem umas tasquinhas tem que viver, o pessoal de som tem que fazer o som, as freguesias têm que ter a sua alegria, o novo povo tem que ter a sua alegria, senão fica doidinho da cabeça, com essas desgraças, não é? é para a frente, é para a frente, o tempo, quando é mau, é mau, e está assim, dessa maneira, mas, da maneira como as coisas estão a ocorrer, como eu já disse, eu tenho para mim que em maio, já não temos aqui o vírus, aqui, porque, olha, por exemplo, na China, onde apareceu este vírus, eles já estão lá, a toda a força, a andar para estar aqui para a frente, milhões de chinhedos já estão lá, a trabalhar com uma força medonha, a andarem de comboio a ir para aqui e para ali, e já estão a comer gatos, cães, morcegos, com a força medonha, ou estão lá a comer já isso tudo, agora, a cultura lá deles, sabe como é? Bem, o que se sabe é que a gente aqui também, temos a nossa cultura, temos a nossa força, e é uma mensagem de esperança e de otimismo que o deixo aqui, para a gente não ficar traumatizado, já temos a pensar a longo prazo, e agora, não, vamos vivendo, aqueles que poderiam ainda aguentar mais uns tempos a ver se isso melhora, não cancelem os seus eventos, as suas coisas, esses agora em maio, ok, e se em maio estava muito, fizeram bem cancelado, mas a partir dos eventos que tem para junho, para julho e agosto, isso nessa altura está limpo, está limpo aqui, precisa sempre cuidar com o pessoal que vem de fora, o pessoal que vem de fora, não pode vir, isso é preciso muita atenção, quem vem de fora, não pode vir, enquanto estiverem doentes lá fora, não podem entrar aqui, não podem entrar aqui, uma nação que esteja doente, não pode vir pessoal de lá para cá, senão a gente nunca mais para com isto aqui, e o pessoal que vier de lá para cá, onde ainda não tenha acabado o vírus, tem que ficar de quarentena, aí, tem que ficar de quarentena, em observação, 14, 15 dias, em observação, e depois é que são liberados, liberados, não é? E a gente aqui pode fazer, isso é a minha opinião, a minha ideia, não é? E a gente aqui, internamente, podemos fazer a nossa vida normal, normalíssima, e tem que ser mesmo assim. A esperança vem de Deus, a derrota, não, o homem que acredita em Deus, o ser humano e a mulher, o homem e a mulher que acreditam em Deus, tem esperança, tem pensamento positivo, na sua mente, e nós temos que pensar positivo, e temos que nos alegrar, também temos que cantar nessas alturas, é preciso dizer umas graças e cantar, para desgraças a gente estava na televisão, e a todos os dias houve desgraças, eu digo a vocês, não ouçam televisão todo o dia, vejam outras coisas, não vejam televisão todo o dia de notícias, eu de manhã, ligo a televisão, ouço as notícias, analiso como é que está o caso, deste dia, ouço as notícias de manhã, fico informado, e depois durante, naquele dia, não ouço mais notícias, a nível dessas coisas, não é? As autoridades estão a tomar conta do ocorrido, e tu, se tiveres também todo o dia, no negativo, negativo, e a ver, porque há pessoas que são mais sensíveis do que outras, e é para mim, eu aguento bem, é porque estou habituado também, em coisas difíceis, mas há pessoas que são muito sensíveis, e são muito traumatizadas, e vivem com depressões, e isso não é muito bom para as pessoas que vivem com depressões, para as pessoas que vivem tristes, não é bom para elas. Portanto, amigos, a mensagem que eu deixo, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem, também, de fé, uma mensagem de força, para cada um, de nós, e de vocês, também, que estão por todo o lado, nossos amigos, que estão nos Estados Unidos, que estão no Canadá, que estão em França, em Itália, enfim, em tantos lugares, em Espanha, no Brasil, eu sou visualizado, em muitos países do mundo, e para onde eu estou a ser visto, e escutado, eu desejo para todos, muita saúde, acautelem-se, sigam as recomendações das autoridades, cuidem de vocês, da vossa família, dos vossos amigos, sejam informados uns com os outros, e tenham cautela, porque isto vai passar, esta crise mundial, vai passar, e, se Deus quiser, voltaremos, voltaremos, à vida normal, à vida normal, mas, com uma modificação, que seja, com uma modificação mental, para sermos melhores, também, melhores, para sabermos, dar mais valor, à liberdade, mais valor, à amizade, e, e vivermos, de uma outra forma, se calhar, que não estávamos a viver. Amigos, muita saúde para todos, um abraço para todo o mundo, um abraço para todo o mundo, e eu espero ver vocês, quando, realmente, tudo isto terminar, a gente se abraçar por aí, a gente falar, e a gente se encontrar, e estar passando bons momentos juntos. Um abraço, muita saúde a todos. E aí E aí Obrigado.